Gente, agora eu quero chamar aqui duas joias raras da minha vida, né? São meus filhos, que cantam também. Estão aqui hoje junto com nós, junto comigo, participando do meu DVD de Goiânia Paranaense. E é uma honra, é uma satisfação, é um orgulho meu ver eles cantando aqui, junto comigo. Então, eu quero trazer para vocês aqui, meus filhos, Alan e Everton. Ô meu pai, obrigado, viu? Para a gente, que é um prazer imenso estar participando desse primeiro DVD da dupla Goiânia Paranaense, tão esperado. É uma satisfação maior ainda, sendo filho do senhor. Obrigado por todos os ensinamentos aí, meu pai. E tamo junto aqui para cantar uma moda bruta, hein? No picadeiro da vida, tá cheio de equilibrista. Mas sobre a corda estendida, só não cai o bom artista. O tomo só enriquece pra quem cai como sua cruz A noite sempre floresce, manhã dourada de luz Lágrimas, pingo d'água, da fonte do sofrimento Eu carrego tanta mágoa pra viver no esquecimento Mãezinha que foi embora, toda feita de bondade Vejo mamãe toda hora no espelho da saudade A saudade é uma escada entre o passado e o presente Por onde a vida passava, volta a passar novamente Se não fosse pedir tanto pra Deus, eu perdi agora Tire desse mundo o pranto, chega de um mundo que chora Adeus, menino! Adeus, menino!